De beleza, eu tô aqui de volta com a nossa série de Minecraft Mega Monsters, é do mesmo jeito que eu acabei no vídeo anterior, e nesse vídeo eu queria ir procurar alguma mina pra gente explorar. Nesse vídeo a gente vai procurar os diamantes, nosso castelo ali, dominado. Eu tô ficando de noite... O que é meu camel? Ah não... Now you get it! Cadê o bicho? Ai... I'm gonna break your face! Cadê você? Where am I camo? Where am I camo? Ouch! I'm gonna break your face! Morre bicho! Morre bicho! Acho que o santo é muito alto. Cadê ele? Morreu? Ah é nóis! Mega caverna! Ah é! Eu tinha achado uma caverna gigante! Nenhum... Uma hora aí... Eu não lembro... Eu não lembro... Nenhum... Que dia que foi... Eu acho que foi antes de eu fazer o... O último episódio. Eu tinha achado... Eu tinha achado... Aquela mina... Mina não... Caverna né? Nossa... Eu não tô conseguindo subir aqui... Vamos lá na mega caverna... Que lá... Deve ter alguma coisa... Acho que eu vou dar uma... Eu acho que eu vou dar uma cortada no vídeo... Até eu chegar lá... Ah não! Já cheguei! Tem um creeper que se multiplica ali... Ai meu deus do céu... Não me vê não... Sai! Sai! Tchau pra você! Só queria ver... Só queria ver que dificuldade que tava... Ai meu deus do céu! Ai o Jiu Tsukone das sombras! Sai! Tá... Agora cê pode... Agora no meu... No meu território... Explode... Explode... Explodiu... Ah é... Na água creeper não tem muito efeito não... Ahah Ai meu deus do céu Ai tem três não Tem uma porrada de clubeira atrás de mim Vamo ver se eu consigo entrar na caverna Sem eles me pegarem Isso eu acho que eles não passam ali Ai passam sim Ovinho Eu não quero chegar perto dele Ah mas eles estão presos ali eu acho Mais ou menos isso Matar vocês tudo Matar Vai morrer o ultimo Isso Eu sou foda né Vamo entrar na caverna agora Ó mas tem um Creeper parado viu Tem até umas tochas aqui que eu já vim aqui Ali pra cima não tem nada Aqui pra baixo que tem Ali não tem nada Que eu lembro É Ah é aqui ó Ai Eu acho que eu não dei muito explorada por aqui não Ai Eu acho que eu não dei muito explorada por aqui não Tem zumbi atrás de mim Tem zumbi atrás de mim Tem zumbi atrás de mim Vou até pegar aqui, porque se ele me alcançar, aí eu me ferro. Nossa, só tem creeper naquele buraco. Nu! Ah, esse que era o creeper que eu tinha falado, eu acho que no primeiro episódio, que ele explode, aí você fica coberto de glúcio. Peraí, deixa eu parar de usar minha espada. Como é que eu saio daqui? Ah. Tá cheio, uma saída. Mas eu tenho que ver como é que eu vou voltar depois. Aproveito que eu vou pegando bastante glúcio. Então, hein? Deixa eu terminar aqui e aí eu volto. Pronto, gente, voltei. E eu peguei bastante glowstone mesmo, abri um caminho ali. Olha o quanto de glúcio que eu peguei. Acho que eu vou transformar tudo. Ocupa menos espaço. Deve dar dois... Deve dar dois de sessenta e quatro isso daqui tudo. Dois negócios de sessenta e quatro aqui. Ou mais. Nossa, vai dar... Deu dois de sessenta e quatro. E vai dar mais... Trinta e dois, eu acho. Olha só o lucramo, viu? Ai. Eu até hoje não vim aqui no... Ai, é um ladrão. Seu ladrão de merda. Vou te matar também. Picareta, seu viado. Cadê você? Nossa, sorte que esses Creepers aqui... Nossa Senhora. Quanto Creeper, gente. Olha ele, olha ele com a minha picareta ali, ó. Volta a minha picareta. Lá ganha a minha picareta. Volta a minha picareta. Ninguém mexe comigo, não. Por que meus itens toda hora tá... Coisando assim, ó. Beleza. Ah, quando eu aperto o R, dá isso. Então deixa assim. Tá, mas... Eu acho que eu não vim aqui ainda. Olha ele, minha tocha. Foi esculachado. Ai, 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 ai. Ah, é um Creeper d'água. Eu mato ele na boa. Então deixa ele explodir. Explode. Tá bem que eu tenho esse meu escudo. Tá bom, eu tinha que deixar a tocha pra marcar o caminho de volta. Tá, vou deixar uma aqui. Ah, uma do ungeão. Ah, uma do ungeão. Deve ter bicho aqui. Tem? Ah, essa do ungeão aqui foi aquela que a gente rachou. Uai, como que a gente veio aqui? Não tô lembrado da gente ter vindo aqui, não. Tá bom, né? Vamos pôr tocha aqui. Pegar carvão. Se bem que eu acho que eu não trouxe madeira. É. Precisava de fazer tocha. Precisava de fazer tocha. Caramba. Coletar o ferro aqui. Vou coletar só mais, só mais esse daqui. Que a gente não tá precisando muito de ferro, não. Nossa. Que trap sinistra, viu? Deixa eu fazer um negócio. E é por isso que eu sempre ando com um balde de água na mão. Pôr uma tocha aqui pra marcar. Onde é que eu desci? Agora eu vou cavar pro lado. E ver se eu acho diamante. Sempre tendo cuidado pra não achar a água. Eu escutei aranha. Eu vou fechar aqui. Deve tá muito escuro aí. Pronto, agora eu devo ter melhorado. Lápis Lazuli. Eu queria diamante. Ah, tive uma ideia Ah não Não vai dar A impressão minha é ter um bicho em cima de mim Eu não vou nem ver Tá Aqui não tem diamante Então vamos Cavar em outro lado Deixa eu transformar aqui Pronto Só pegar esse ferro Eu queria achar uma dungeon Que tenha diamante Tomara que não esteja muito escuro aí Porque não estou querendo pegar uma tocha não Tô zoando Eu vou pôr uma tocha Aqui não tem Aí achamos ouro Tem lava aqui de baixo Olha não tem Mais ouro Eu acho que tem diamante aqui perto Olha Que que é isso? Ah tá Cavar aqui no meio Ah tá claro Deixa eu pensar É eu vou voltar Porque aqui não deve ter diamante não A minha tocha Olha só Lá pra baixo Tem que ter diamante Ah meu Deus Vamos ver se eu consigo fazer um negócio Ah não Ah não Ah não dá Ai Eu não vi o que que ele fez Porque nem explodi Ele explodiu direito Nossa eu tô com fome Quer dizer eu tava com fome Fiquei feio Mas eu nem vou gastar Minha picareta Tenta tapar aqui Tenta tapar aqui Aqui já deu Ainda deve ter lava E tem Como vocês puderam ver Eu dou uma pequena pausa aqui Porque tinha alguém me chamando Mas eu voltei Isso que é importante Então Olha Redstone Pra fazer coisas Redstone Tá Essa foi horrível Ai Tapa essa água Ai merda Sete Oh merda Ah peguei Espera ai que eu vou dar mais uma pequena pausa aqui Porque Estão me chamando de novo Beleza Voltei Então vamos continuar aqui a nossa escavação Olha Mais redstone Deve ter diamante aqui por pé Eu não vou ficar aqui em cima Porque eu não sou trouxa Tá E minhas picaretas estão acabando Agora eu devia voltar Mas eu Mas como eu sou teimoso Eu não vou não Começar a cavar pros lados aqui Nossa Não tem diamante nesse jogo não Ah Caramba Caramba Minha picareta acabou Vou ter que voltar E eu não quero usar a de ferro Ah não Vou usar a de ferro sim E Tô nem Aqui não Começa a cavar pra baixo aqui Ai Eu sou doido Se tem lava aqui debaixo Eu tô ferrado Agora eu vou cavar pros lados Deixa eu ver que camada que a gente tá Sete Tenho quase certeza que deve ter diamante Eu vou mandar a de ferro sim Eu vou mandar a de ferro sim Outra picareta minha acabou Quando essa picareta de véu chegar mais ou menos na metade Aí eu paro e volto Deixa eu tirar a serra tudo aqui Eu tenho verde rock aqui Tem diamante atrás da terra Ah caramba, minha pá acabou Eu não tenho outra pá Lá em casa eu acho que eu tenho outra pá Uma de ferro isso aqui Eu não consegui Achei que nem ia precisar Eu acho que isso fica meio cansativo quando eu termino a volta DIAMANTE Uhul Consegui diamante Tava cavando pra frente Aqui ó Vou mostrar aqui Olha o tanto que eu cavei Tava cavando por aqui Eu comecei a cavar pra frente Achei diamante Isso E três diamantes Mais Nossa Até agora deu cinco Ah só cinco Ah só cinco Nossa mas tá bom demais Dá pra fazer uma espada e uma picareta Olha cinco diamantes Ah Ah é nóis Missão Missão cumprida desse vídeo Beleza agora tem que achar por onde que eu entrei Eu acho que eu tinha colocado uma tocha Ah não Foi por aqui Aí eu tenho que... Ah não Nossa senhora Da onde que você veio? Seu ladrão De... Fedido né Pra não falar outra coisa Now you get it Ah Me dá meu machu... Volta aqui e me dá meu machu... Baba Tá bom eu não vou arriscar nada então Eu não sou bundão Eu não sou bundão Só não quero perder meus diamantes Pra nenhum ladrão e nem morrendo Ih não é aqui Por onde é que eu vim? Por ali? Será que foi por ali? Será que foi por ali? É É foi por aqui Beleza missão desse vídeo cumprida Eu já disse isso Agora Vamos voltar pra casa Por onde é que eu vou? Aqui? Não É ali em cima Aqui mesmo Deixa eu pegar minha tocha Pula Olha só Olha só Nunca dá pra subir Ah tá Eu tô no lugar errado Nossa senhora Agora o lag viu Pra que lado que é? Tá bom Pra que lado que é a mega caverna? Aqui pra cima É por aqui mesmo É por aqui mesmo Ali onde aquele Creeper maldito Explodiu Olha o estrago que esse Creeper fez Deu um tanto de glowstone Tá Mas por onde é que é? Tô vindo pro lado errado Por onde é que é? Por aqui não é Por aqui não é porque eu acabei de vir daqui Ou é por aqui mesmo Aonde que eu tenho que ir? Ah quer saber? Eu vou a moda antiga mesmo Acho que é mais que a gente tá Botão errado Quarenta e cinco Eu acho que vai demorar um pouco Então fui Pronto tô indo pra casa agora né Vamos lá Com os nossos Cinco diamantes Nossa mas foi Sorte Não não foi sorte Foi uma Cagada Uma borrada mesmo Nem sei o que foi Porque Tava cavando pro lado assim Eu não tava nem com Esperando mais De que eu ia achar diamante no vídeo E acabou que eu achei Meu primeiro vídeo Do canal Que eu vou procurar diamante E eu acho Eu mereço um favorito aí E um gostei também né Fecha a porta Deixa eu pegar a pá Agora antes de Mais nada Ah eu preciso de chique Vem cá diamante Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Põe uns negócio pra esquentar aqui Com esses carvão aqui Deixa eu ver Deixa eu guardar agora os meios Olha só Eu sou burro mesmo Tinha nove diamantes aqui Eu nem lembrei Ah é Daquele bloco de diamante Que a gente pegou lá na Lá no castelo Ah mas nós pegamos mais cinco Então é nós Eu né Agora aqui até Triste Mas tá né Deixa eu fazer aqui Uma picareta O bom é que aí A gente faz uma mesa de encantamento Acho que eu vou fazer Nesse episódio mesmo Tá Até porque tem Obvision Pra caramba Ali embaixo Na capa Mais blocos Minério Eu vou esquentar Deixa eu deixar Esse daqui Aqui Deixa eu guardar essa espada Que eu não vou usar ela ainda Essa espada aqui também Eu não vou precisar ainda E eu vou sempre levar Bastante Bastante Stick comigo Ah e madeira também Não aqui não tem Entra lá o redstone Isso Vou pegar os ouros aqui Colocar o ferro E aí Nossa a gente tem Bastante coisa Então O que que a gente faz agora Vamos Deixa eu guardar os diamantes Primeiro Que eu sou trouxa E aí Deixa eu pegar madeira Madeira Peguei aqui 34 madeiras Eu vou lá pegar os Presidians E voltar Pra casa Aí eu Volto no vídeo Olha gente Eu vou encerrar o vídeo Aqui Porque Desse jeito Não dá né Por causa que Eu fui lá Estava coletando Obsidian Cai Assim Bugou Eu caí na lava E Tinha água Do outro lado Aí como eu caí na lava A água transformou A A lava que estava em cima Em pedra Aí eu fiquei preso Lá embaixo Aí eu Morri Então Eu não Vou coletar Obsidian Nesse vídeo Então é isso Se gostaram Clique em gostei Se não gostaram Faça o que quiser Se 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 você quer receber As novidades Do canal Inscreva Inscreva-se Se gostou mesmo Do vídeo Favorite Então é isso galera Fui